Oi gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma semana do meu cabelo na real. Então vamos lá, hoje é segunda-feira, são sete e meia da noite, eu fui pra academia umas seis horas e o meu cabelo está assim. Eu faço academia três vezes na semana e eu confesso que esse foi um dos motivos que eu decidi gravar esse vídeo, né? Porque assim, além de compartilhar com vocês toda a minha rotina capilar, como que eu cuido do meu cabelo durante a semana, qual que é a realidade, como que o meu cabelo acorda no day after, quais penteados eu uso no dia a dia, enfim. Além de todas essas coisas, eu quis trazer esse vídeo porque algumas de vocês praticam exercício físico, fazem academia, praticam algum esporte e tem dúvidas de como cuidar do cabelo crespo, cacheado, ondulado, dessa rotina aí dos exercícios físicos. Então eu vou compartilhando com vocês aí como que funciona pra mim. Então eu fui pra academia e fiz, ó, um puff assim, prendi o meu cabelo mesmo com um rabicó, passei um gelzinho aqui e prendi com uns grampos, só isso. E um outro dia eu posso compartilhar com vocês como que eu prendo, mas é bem simples mesmo. Mas duas coisas. A primeira é que eu não gosto de lavar o meu cabelo no dia que eu vou pra academia, por exemplo. Lavar antes, né? Ah, mais cedo eu lavo o cabelo e aí de repente eu vou pra academia. Pra mim não faz sentido porque eu vou prender o meu cabelo, talvez ele ainda vai estar um pouco molhado, talvez vai estragar toda a finalização que eu fiz, então eu não gosto. Se eu deixo pra lavar o cabelo num dia que, se der, eu não vou pra academia, entendeu? E outra coisa, uma pergunta que muitas de vocês fazem. Ana, o que que eu faço? Eu tenho que lavar o cabelo toda vez que eu chego da academia? Então, gente, tem pessoas que falam, nossa, eu não consigo, eu chego da academia, eu preciso lavar o cabelo e não sei o que pra... Mas eu não lavo, porque pra mim é fora de logística lavar o cabelo toda vez que eu chegar da academia. Por quê? Porque já são seis da tarde, se eu lavar ele com certeza não vai secar pra dormir. E eu costumo lavar o cabelo duas vezes na semana, então eu teria que lavar mais vezes ainda, né, por causa da academia. Então eu não lavo. Pra mim é super tranquilo, meu cabelo fica bem de boa. Assim, tem dias que sei lá, que eu sou demais, que aí soa bastante, aí eu lavo, mas são dias à parte. Mas normalmente na minha rotina eu não lavo. Mas aí vai depender muito do seu tipo de cabelo, da sua rotina, do que fica melhor pra você. Então, eu vou lavar o meu cabelo amanhã e vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Bom dia! Menos dias, hoje é terça-feira, acordei por agora e o meu cabelo tá assim, ó. Nem me enchi, gente. Eu durmo geralmente com esse puff, né, com esse rabo de cavalo... Rabo de cavalo não. Abacaxi, né? Rabo abacaxi. Aí eu só deixo aqui ele bem frouxinho mesmo, às vezes eu durmo com ele solto. E aí é só o meu day after de hoje. Vou soltar pra vocês verem. E aí, agora eu vou dar uma faxina lá no cantinho. Então eu preciso prender o meu cabelo, né, pra ficar mais confortável. Vou prender aqui junto com vocês. Dou uma chacoalhada assim, pra deixar o puff mais encorpado. E vou até puxando assim com os dedos. Gel de babosa. E amarro assim, meio de ladinho. Grampos aqui atrás pra firmar. E aí uma coisa que eu tô gostando de fazer é pegar a geleia e puxar um baby hair assim, bem de leve. E pronto. Voltei, já é de tardezinha e eu lavei o cabelo. Inclusive eu fiz uma live lá no Instagram finalizando o cabelo. Então se você não me segue lá, provavelmente você perdeu. Então eu vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês. Porque eu quero fazer mais lives por lá, dando dicas, enfim. E agora o meu cabelo tá assim, ó. Já tá começando a secar. Provavelmente eu vou ter que bater um secador nele. Ainda hoje, porque eu acho que ele não seca até a hora de dormir. E uma coisa que eu uso no dia a dia, quando eu finalizo o cabelo. É uma tiarinha assim, ó. E fico em casa, né. Fazendo as minhas coisas, deixando o cabelo secar. Porque às vezes a franja aqui me incomoda, sabe. E caindo no rosto, enfim. Aí a hora que eu tiro, se tiver marcado, eu só borrifo um pouquinho de água. Eu passo um pouquinho de creme e pronto. Oi! Agora à noite eu fui na celebração. Depois eu e minha irmã foi comer sushi. Foi uma delícia. E aí o que aconteceu? Vocês viram que eu lavei o cabelo. Aí eu sequei bonitinho. Tava tudo lindo, só que tava calor demais. E aí eu acabei prendendo o cabelo, gente. Fiz aqui, ó, um puff. Tava com uns grampinhos. Tava mais presinho. Só que agora eu já cheguei em casa. E vou preparar pra dormir. Aqui, ó, marcou toda a finalização. Mas tudo bem. Agora que eu vou dormir, eu vou só fazer o rabo abacaxi aqui. E é isso. Nos vemos amanhã. Gente, tô falando baixinho. Porque vai dar 11h30 da noite. Todo mundo aqui em casa já foi dormir. Mas eu vim aqui mostrar o meu cabelo pra vocês. Hoje, durante o dia, eu nem filmei nada. Porque eu fiquei o dia inteiro de puff. Foi só puff, puff e puff o meu cabelo. Não fiz nada demais. Mas ele tava bem farolfado. Porque hoje o clima aqui tava chuvoso e tal. E como eu prendi ontem, assim, que eu finalizei. A finalização acabou não durando muito, enfim. E aí, hoje eu fiz exercício físico. Eu não fui pra academia. Mas eu fiz uns exercícios aqui em casa. Suei bastante. E eu vou lavar o cabelo amanhã. Não é todo dia que eu lavo, assim, no dia seguinte, sabe? Tem dia que eu espero uns dois dias. Se eu não tiver suado muito, pra mim é super de boa. Mas amanhã eu vou lavar. Então eu fiz agora uma humectação noturna, gente. Eu usei essa máscara concentrada, misturada com o óleo de coco puríssimo. Apliquei em todo o meu cabelo. E fiz um coque. E vou dormir agora. E vou colocar essa touca aqui. Que é uma touca própria pra humectação noturna. O dentro ela é de algodão. Então ajuda a não fazer aquela sujeira ali no travesseiro. E é isso. Amanhã eu mostro aí pra vocês o meu cabelo. Como que eu vou lavar. Como que eu vou finalizar. Beijos. Boa noite. Voltei. Bom dia, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o meu cabelo. Como eu falei pra vocês, ontem eu fiz a humectação noturna. E hoje de manhã eu enxaguei a humectação. Lavei o meu cabelo normalmente com essa linha Poder das Castanhas. Não fiz máscara de tratamento nem nada. Até mesmo porque eu já tinha feito a humectação. Então meu cabelo já tava bem... Sim, tinha sugado bastante o óleo, sabe? Eu gostei bastante do resultado. Sério, gente. No meu dia a dia, humectação é o que há. Eu amo fazer. Porque eu acho que é muito prático. Que você faz ali durante a noite. No outro dia você lava o cabelo. E aí eu finalizei. Fiz uma finalização muito, muito, muito estruturada. Separei mechinha por mechinha. Apliquei um creme de pentear mais consistente. Então eu vejo que essa finalização vai me render muitos day after, sabe? E é uma finalização que trata o fio. Eu usei esse ativador de reconstrução. Eu não costumo usar ele muito. Mas eu sei que ele é bem power, bem consistente. Então hoje eu quis usar ele. E é isso. Hoje o meu cabelo vai ficar assim. Eu vou deixar secar naturalmente. Porque acho que eu não vou fazer nada de mais assim. Acho que não vou fotografar. Não vou gravar vídeo. Então eu vou ficar em casa. Mexendo aqui no computador. Então eu vou tentar deixar ele secar naturalmente. Se eu fizer alguma coisa diferente. Ou quando ele terminar de secar. Eu mostro aqui pra vocês. Gente, aconteceu o que eu menos gosto. Eu lavei o cabelo hoje. E agora eu prendi pra ir pra academia. Mas tudo bem. Eu fiz um coque assim. De uma forma que não fique muito marcado. Pra depois não desfazer tanta finalização. Nem passei produto aqui. Só prendi mesmo. Então na hora que soltar. É só borrifar um pouquinho de água. Assim. E dar um revitalizado. Que eu acho que já vai ficar ok. Bom dia, gente. Será que esse cabelo vai ter um dia de glória nesse vídeo? Gente, deixa eu mostrar pra vocês o meu cabelo. Né? O day after dele de hoje. Essa é a realidade. Gente, ontem eu fui pra academia. Né? Fiz o coque. Voltei. Fiquei de coque assim. E ontem eu não suei muito na academia. Então tá bem de boa. Acho que essa finalização aqui vai durar. Aparentemente não parece que está durando. Porque já tá bem esticado aqui na raiz onde eu prendi. E o cabelo tá bem encolhido em algumas partes. Enfim. Mas agora eu vou sair. Hoje o meu dia vai ser corrido assim. Vou fazer várias coisas. E eu quero usar o cabelo solto. Então eu vou dar uma revitalizada. Pra dar um up aqui nesse cabelo. E vai dar tudo certo. Vou começar borrifando água. Mas eu achei ótimo essa semana ter sido assim, gente. Que foi uma semana bem real. Ó, gel de babosa. Tipo assim, foi aquela semana que eu não tirei muita foto. Eu não gravei muito vídeo. Fiquei mais só resolvendo coisas. Então o meu cabelo ficou bem nesse estilo dia a dia mesmo, sabe? Pronto. Já dei aqui uma revitalizada. Enquanto o cabelo seca. Vou fazer a maquiagem rapidão. E depois acho que vou terminar de secar com o secador. Sexta-feira à noite. E eu de coque, gente. Esse vídeo só tem coque. Essa semana é a semana do coque. Mas eu tô até achando interessante. Porque é legal vocês verem a realidade, sabe? Assim, óbvio que tem semanas que eu uso mais o meu cabelo solto. Que eu faço mais penteado. Que eu faço mais coisas diferentes. Mas talvez muitos de vocês aí se identifiquem com essa minha semana. E ultimamente nesse calor eu tô amando usar coque. Sério. Então por mais que a finalização tenha ficado legal. Eu gostei da finalização de ontem. Teve um negócio que eu fui pra academia. Que ainda tava aquele clima chuvoso. Tá? Mas eu tô amando usar coque mesmo por causa do calor. Hoje, durante o dia, eu fiquei o dia inteiro de cabelo solto, viu? Sequei um pouquinho aqui com o secador. Mas fui deixando ele secar natural. É isso. Bom dia, gente. Eu dormi hoje de cabelo solto. E ele acordou assim, ó. Essa finalização que eu fiz. Quando eu sequei com o secador ontem, eu não sequei muito bem. Então não desencolheu tanto assim. Mas como foi uma finalização que eu usei um óleo antes. Um óleo reparador antes. Usei um creme mais consistente. Que tem mais óleos também. O meu cabelo fica mais encolhido mesmo. Oi, gente. Já são quase 9 horas da noite. Eu vou sair daqui a pouco. Vou dar um jeito aqui no cabelo. Eu ia fazer um coque. Não vou negar. Que eu faria só um coque. Faria só um puff. Mas é bom que eu me desafio a dar uma diferenciada aqui. Pra também dar uma dica de penteado rapidinho pra vocês. E rápido mesmo. Porque eu acho que eu estou até um pouco atrasada. Vou começar. Deixa eu ver. Pronto. Vou só pegar uma mexinha aqui. Não sei nem se isso vai dar certo, gente. Nunca nem fiz esse penteado. Penteado assim mesmo, gente. Eu invento na hora. Assim, salvo algumas referências. Mas faço tudo na hora, gente. Vou deixando o cabelo aqui todo de lado. E vou fazer um puff. Estou aqui tipo bem de ladinho mesmo. Aí aqui no restante do cabelo. Eu vou aplicando o gel de babosa. E vou prender aqui de novo. Pra ficar mais firme. E essa mexinha aqui. É só passar um gelzinho nela. Principalmente aqui assim na frente. E vou torcendo ela aqui. E prendo lá atrás. Baby hair com a geleia. Vou fazer só desse lado de cá. Porque aqui já tem charmezinha aqui do penteado. E pronto. Bom dia. Domingo. Estou indo pra Santa Missa. E agora eu vou fazer um penteado. Rapidinho aqui. Separei aqui a franja. Vou prender a parte de trás. Gel. Eu estou saindo aqui. E vou prender aqui. Gente. Eu estou de blusa assim de frio. Porque choveu essa noite inteira. E hoje amanheceu meio frio. Assim nem está frio. Eu sou aquela pessoa que se choveu. Eu já fico frio. Entendeu? Mas está fresquinho. Pronto. Ó. Eu dei duas voltas no rabicópolis. Que meu cabelo ficou mais curto. Mas se eu só der uma volta assim. Não der volta nenhuma. Passar o rabicó. Ele fica mais comprido. Então fica aí a dica pra vocês. Oi gente. Agora a noite eu vou pro grupo jovem da comunidade. Então já me arrumei aqui. Nem mostrei pra vocês. Porque eu só fiz um puff mesmo. Eu ia fazer coque. Mas o coque não deu muito certo. Achei que o puff ornou mais com o look que eu estou. Não sei se vocês vão entender nesse ponto. Mas sério. Eu acho que tem penteado que combina com o look. Tem look que não combina com tal penteado. Enfim. Pra mim às vezes tem alguma lógica. Bom dia gente. Segunda-feira novamente. Deixa eu mostrar pra vocês o meu day after de hoje. Realmente estamos no último dia aí da semana. E hoje eu estou precisando lavar o cabelo. Eu vou gravar mais tarde também. Então eu quero fazer uma finalização bem legal. Aqui já tá muito, muito embaraçado. De tanto fazer penteado, puxar, fazer coque. Voltei cabelos finalizados. Eu usei o ativador de cachos Radiance. E eu fiz praticamente a mesma finalização. Tem aqui no canal. Que é a finalização só com o ativador de cachos. Daí eu não apliquei muito produto. Mas foi aplicando mecha por mecha. E no fim eu fiz um dedo liso. Acho que vai dar definição e volume assim ao mesmo tempo. Então é isso. Agora eu vou esperar secar. Tcharam! Gente, não reparem minha cara. Que eu passei um hidratante. Que é bem oleoso. Porque minha pele tava meio seca. Parece que eu tô suada, né? Enfim. Esse foi o resultado da finalização que eu fiz. Acabei de secar aqui com o secador. Porque eu vou gravar uns vídeos. Então o cabelo não secou natural. Aí eu fui bater no secador. Aproveitei pra dar um volume. E é isso! Gente, amei gravar esse vídeo. Sério. Se vocês quiserem mais vídeos assim. Eu posso fazer, né? Gravar outras semanas aí do meu cabelo. Talvez uma semana mais diferente. Que eu vou ver que vai ter alguma coisa diferente assim. Eu vou compartilhando com vocês. Então me contem aqui nos comentários. Se vocês querem. E eu amei! Se você gostou, não esquece de deixar like. E se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!